Fala galera, beleza? Aqui é o Master, bom galera? Tô aqui tentando a GTA pra vocês, beleza? Como falei que ia trazer Tô aqui no online É, a missão Dormiu no ponto do Lamar, beleza galerinha? Ahn Mas tem que ver que eu não jogo e tal Tem que ver que é a missão, acho que nova Se eu não me engano, que lançou, não sei Se é nova, se não é, mas Vou ajeitar a câmera aqui, vambora Então, para aí galerinha que eu vou Ajeitar essa câmera Que tá uma aposta Ajeitei Vambora, essa missão aqui Vou jogar sozinho, porque não tem nenhum amigo aqui pra jogar comigo Beleza? Aqui o Fabrício Não tá conseguindo entrar Beleza? E tem um amigo meu aqui Só que aí Ele saiu, então vou começar sozinho Não tem nada não, canfio Mas é, tô com pressa E tal Caminho Ceras Ceras Bora Vou renovar essa Essa garagem aqui, galera Com uma graninha Vou Renovar Ih, começou a chover aqui, velho Puta Que merda Esses dias só tá chovendo aqui nessa porra Dessa cidade São Paulo Tão lixo, cara Na moral Brasil tão lixo, galera Opa Ajeito aqui Resgate o Leroy Vamos lá, Leroy 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 tá andando Então nós temos que ir rápido Bom, galera, não esquece de deixar o like Escrever no canal Que se você não for inscrito Compartilhar, beleza? E... Ai! Deu uma passada no canal dos meus amigos Que eu vou deixar na descrição o link, tá? Que é o Crazy Master E o Faguinho Pisco Avocante E o Marcelo Mas o Marcelo não tá postando mais vídeo, então, galera Mas... Do mesmo jeito, passem lá e... Deixa o seu gostei no... No vídeo dele lá, beleza? Que... É só por causa que a gente não tá gravando vídeo Que a gente vai parar pro canal Eita Galera, não esquece que eu tô... Eu acabei de começar a jogar GTA Eu parei e tal Agora eu tô voltando Então eu tô ruim assim mesmo Vamos lá, vamos lá Seu gato o Leroy Ei, Leroy Deixa eu te... Deixa eu te... Deixa eu te tirar uns caras lá dentro Caraca, velho Aí Vou botar o piloto agora Vai, seu desgraçado Morre Não tô nem adiando no piloto É que você não pode acertar o Leroy Aí é... É muito foda Vamos girar o carro dele aqui Caraca, mano Deve ter vindo o Didi De Kuruma Filha da puta Me adiando o pneu dele Caraca, tio Morre Agora... Ó, acertei Eita Lembra que você é desgraçado Mano, esse Leroy Melhor não Esse cara aí tá chato Desgraçado Ele não quer morrer nem a... Aí Puta que pariu, velho Foi Boa, Leroy É, meu filho Entra no carro Do outro lado, seu animal Até que... Meu Deus Logo Puta cara lento, velho Ai, ele vai ter carinha, velho Não acredito nisso Eita Eu tenho que ajeitar a câmera aqui, velho Ô, seus filhos da puta Deixa eu ajeitar a câmera, seu desgraçado Ih, não foi ninguém Então tá, né Caraca, também não foi ninguém Os caras tão de brincadeira Comigo, né Vamos acelerar Vambora, galerinha do mal Galerinha do mal Esses caras tão mentirando Esses caras tão mentirando Esses NPCs Cara, pior coisa do GTA São esses NPCs, velho Eles são muito chatos Ah, tá vendo Uuuuuh Puxa Ele é bem chato Mas isso, tá todo estressalhado Sai, meu filho Sai, meu filho Sai Eita Eita porra Eita porra Vamos ver Vamos ver quanto a gente vai ganhar nessa grana aqui Essa brincadeira aqui Galera, não tá com som Por causa que eu atirei o som no GTA Não gosto muito Mas se vocês quiserem eu coloco o som e tal Fica mais emocionante Beleza? Fiquei preso Nossa Pior coisa de ficar nesse GTA é ficar preso Vamos lá galera Vamos lá galera nessa porra Eu vou aqui Pra você Seminar essa merda Só levar O herói na loja Vamos embora galera O herói na loja Eu vou postar esse vídeo aqui Eu vou postar um vlog hoje não Beleza? Até a próxima com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!